Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vi aqui cantar a rosa Vamos cantar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vi aqui dançar a rosa Vamos dançar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vi aqui dançar a rosa Vamos dançar com a menina da bota E pra cantar comigo a menina da bota Tô chegando Belinha do Forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu encontrei com Belinha do Forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com Belinha do Forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com Belinha do Forró Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vim aqui cantar a roça Vamos cantar com a menina da bota Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vim aqui cantar a roça Vamos cantar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vim aqui cantar a roça Barra no sítio do meu pai Interiou o piseiro, é bom demais Não vai ter hora pra acabar Só vou sair daqui e quando o dia clarear É o piseiro que esperou E o Brasil conquistou Barra, 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 barra Isso é GSD, tá pegada do piseiro Ela quer se casar comigo, só que eu sou Desmantelho de dia, eu tô em casa De noite eu vou pro piseiro Ela me trancou em casa e eu pulei Foi a janela, já avisei pro atu Hoje o piseiro me espera Puxe no piseiro A volta já tá no pé, já subi no alazão Vem com GSD que vai tocar no paredão A volta já tá no pé, já subi no alazão Vem com GSD que vai tocar no paredão Puxe no piseiro Ou se prepare que a barra já vai começar Que o vaqueiro já chegou e a bagaceira vai lá Chegou, chegou o vaqueiro pegador No piseiro, sou carracina, pegador, sou terror Chegou, chegou, foi da orientação Chegou para pegar a mulherosa de motão